E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai ter um vídeo sobre modelos atômicos. Na verdade, é o primeiro vídeo de vários outros vídeos falando um de cada cientista e de cada modelo atômico que é importante para a gente vestibular, ok? Então, a gente vai começar com o nosso amigo Dalton, fechou? Galera, muito simples, tá? Quem foi Dalton, tá? O Dalton foi o primeiro cientista a falar sobre o modelo atômico mesmo. Na verdade, ele não foi o primeiro cientista a falar sobre o modelo atômico. Bem antes, tem toda a ideia filosófica, tudo com Léos, com Demócrates, tudo mais. O que acontece? O Dalton, lá em 1808, ele propôs pela primeira vez um modelo atômico. O que seria um modelo atômico? Pessoal, todo mundo queria saber do que a matéria era feita. Até aí a gente tinha várias especulações sobre o que era feita, a matéria e tudo mais. Até vinha um cara chamado Anthony Lavoisier, que vocês devem conhecer ele como o pai da química. O Anthony Lavoisier, ele fez descobertas incríveis da química e ele descobriu que, na verdade, a química não era feita, tá certo? O mundo não era feito de fogo, ar, terra e água em algumas proporções, como os alquimistas acreditavam. Na verdade, a química era feita por elementos. Então, o Lavoisier, ele acabou falando dos elementos e o Dalton, seguindo o livro dele, criou o primeiro modelo atômico, tá certo? E isso foi por volta de 1808. O modelo atômico de Dalton é chamado modelo atômico bola de bilhar, tá? E o que ele diz nesse modelo? Como o Lavoisier já tinha falado pra gente que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você já ouviu essa frase? Você deve ter ouvido essa frase em algum lugar, tá? Ele usou esse conceito, tá certo? A conservação da massa, tá? Dá uma olhadinha no vídeo sobre balançamento, eu falo um pouquinho sobre conservação da massa também, tá? É bem interessante ver isso. Ele fala, ele usa a conservação da massa, pra quê? Pra criar um modelo atômico. Então, o que ele imagina? Ele imagina que o átomo, na verdade, a menor parte da matéria, seria uma parte indivisível, ok? Maciça, indivisível e imperecível. Ou seja, que não se acabaria nunca, tá? Então, tudo no mundo seria feito de esferas, várias esferas pequenininhas, tá? Que a gente não consegue ver e que elas não se dividem de jeito nenhum. Elas não se dividem mais. Ou seja, se eu ficasse dividindo agora e chegar um momento que eu ia dividir mais, eu tenho o átomo, ok? E ele falou que cada átomo teria um tamanho diferente, dependendo do elemento que ele estava. Por exemplo, o oxigênio teria um tamanho e uma massa. O hidrogênio teria outro tamanho e outra massa. E aí por diante. E ele começou a catalogar esses elementos, tá certo? Com figuras diferentes. Por exemplo, olha só essa reação que a gente tem aqui. Como ele escreveria essa reação? Ele mostrava que o nitrogênio seria uma bolinha com risco no meio. Como a gente tem N2, seria duas bolinhas com risco no meio, uma do ladinho da outra, tá? E daí, olha só, reagindo com 3H2. O hidrogênio, ele representava uma bolinha com um pontinho no meio. Essa bolinha com um pontinho no meio era o hidrogênio. Se você tem duas, você tem o H2. E você tem três moléculas de H2. Isso também vai te ajudar bastante a entender como funciona o balanceamento, ok? E ia reagir, ia formar a nossa amônia, que é o quê? O nitrogênio aqui no meio e os hidrogênios em volta dele, tá? Então essa é a ideia principal de Dalton, tá? É uma ideia meio simplória, mas é o início, tá certo? Dos nossos modelos atômicos. É o primeiro modelo atômico que a gente tem, ok? Galera, não esquece de se inscrever no canal, ok? Dá aquela curtida legal no vídeo do professor aqui. Ativa o sininho, faz todas as paradas que tem que fazer no YouTube, ok? E também aqui embaixo na descrição vai ter uma aula escrita e também o simulado para tu resolver. Não deixa de resolver, tá? É importante ir no vestibular, ok? Até a próxima. Valeu!